Eu dormi ali nas próprias costas Caio sempre nos seus braços Homem de abo é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Você é meu sol Um navio e sessenta e cinco de sol Quase o ano inteiro os dias foram noites Noites para mim Meu sorriso se foi Minha graça também E eu jurei com Deus não morrer por amor E continua a viver Como eu sou o girassol Você é meu sol Como eu sou o girassol Você é meu sol Como eu sou o girassol Você é meu sol Eu tenho que viver as próprias costas Eu caio sempre nos seus braços Eu tenho que viver as próprias costas O girassol é o que sou Um girassol sem sol Um navio sem direção Apenas a lembrança do seu sermão Morro de amor E vivo por aí Nenhum santo tem pena de mim Sou agora Um frágil cristal Um pobre diabo Uh, e agora Que não dá pra me esquecer Que não dá pra me esquecer Como eu sou o dinossauro, você é meu sol Como eu sou o dinossauro, você é meu sol Como eu sou o dinossauro, você é meu sol E que as próprias custas, caem sempre nos seus braços Homem de ar, como eu sou o dinossauro, você é meu sol Como eu sou o dinossauro, você é meu sol E que as próprias custas, caem sempre na divina Sou a glória, o prédio cristal O pobre diabo, que não só dá pra esquecer Que não só dá pra esquecer Obrigado, madrinha Obrigado, madrinha Como eu sou o dinossauro, você é meu sol Como eu sou o dinossauro, você é meu sol Como eu sou o dinossauro, você é meu sol Que não só dá pra esquecer